É a de diorêa, bem que se avisou, bem que se avisou, não ia dar em nada Se liga aí Ave Maria, tinha que ser diorêa Se eu tô diferente, pra você é indiferente, eu tô saindo fora Pego minhas coisas e vou embora, esse teu desprezo é tudo da hora Com essa amizade te amo, eu te falei né Abaixo do amor, hora de achar que tu é foda, e eu vou voltar a qualquer hora Se eu tô diferente, pra você é indiferente, eu tô saindo fora Pego minhas coisas e vou embora, esse teu desprezo é tudo da hora Com essa amizade te amo, eu te falei né Abaixo do amor, hora de achar que tu é foda, e eu vou voltar a qualquer hora Se a saudade vai me destruir por dentro, mas eu já tô desejado Tô metendo o pé, eu tô partindo, saindo fora desse amor falido Quando a maré tá batindo, me confundindo, de repente se tem rindo Seio de hábito, de hábito, só eu que não queria dar o brilho Seguei o outro lado perfeito, me vi de nariz perfeito Não reconhece, não importa o que eu faço, escorreu a lágrima do palhaço Seguei o outro lado perfeito, me vi de nariz perfeito Não reconhece, não importa o que eu faço, escorreu a lágrima do palhaço Se eu tô diferente, pra você é indiferente Eu tô saindo fora, pego minhas coisas e vou embora Seio de hábito, eu tô da hora Com essa amizade te amo, eu te falei né Abaixo do amor, hora de achar que tu é foda, e eu vou voltar a qualquer hora Seio de hábito, pra você é indiferente Eu tô saindo fora, pego minhas coisas e vou embora Seio de hábito, eu tô da hora Com essa amizade te amo, eu te falei Abaixo do amor, hora de achar que tu é foda, e eu vou voltar a qualquer hora Ave Maria, tinha que ser de orelha E aí E aí E aí E aí